Música Meu querido amigo e minha amiga, hoje o nosso vídeo está tão lindão porque ele envolve babosa e eu quero te explicar tudo passo a passo que em menos de um minuto você coloca uma babosa na tua casa sem ter trabalho, sem dar dor de cabeça, sem gastar dinheiro e principalmente sem tanto blá 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 para você que está iniciando agora e não sabe plantar, vem comigo que eu vou te ensinar da melhor forma que existe primeiramente dá um look nessa minha babosa, olha só que coisa mais linda olha as flores da babosa meu querido amigo e minha amiga, olha só mais um pendão soltando as flores mas vamos ao que interessa sem tanta enrolação, então vamos lá a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para quem tem babosa é o seguinte toda babosa ela vai brotar brotinho aqui no final e se você não tirar da forma correta não vai pegar nem o brotinho que você vai plantar como é que a gente vai tirar? pega uma colher ou qualquer objeto você vai tentar tirar o brotinho da tua babosa com o máximo de raiz se você não tirar o brotinho com o máximo de raiz pode correr o que? o teu brotinho não vai nascer direito, o teu brotinho não vai pegar bem na terra o teu brotinho pode nascer com dificuldade no desenvolvimento com as folhas amareladas aqui está acabei de tirar um brotinho agora eu quero te ensinar a melhor terra para você ter um desenvolvimento bom e para que ele cresça mais rápido do que devia o vazio que você vai usar para plantar sua mudinha de babosa é um vazio mais ou menos de 5 litros não tente plantar no vazio pequenininho porque senão a tua babosa não vai crescer se ela for crescer ela vai crescer só proporcional àquele tamanho do vaso planta logo no grande porque aí ela vai crescer mais rápido, tá bom? pegou um vazio, primeira coisa que você vai colocar pedrinhas no fundo para que a água possa drenar e para que a terra no momento que você molha não entupa aqui os buraquinhos e assim apodrecer a nossa raiz perfeito? pegou o vazio, pega a terra preta, a terra vegetal, a terra do teu quintal, a terra da floricultura você vai colocar até a metade do vazio colocou até a metade do vazio, você corre automaticamente e tenta encontrar esterco esterco de gado, galinha, codorna se você não encontrar nenhum desses, pula por um murro de minhoca que é um dos melhores também que você pode estar plantando a babosa feito bonitinho isso, você pega um pouquinho de areia areia de construção mesmo, tá bom? aquela areia que você mexe com cimento, areia grossa joga somente um pouquinho para que essa terra fique bastante arenosa a babosa ama areia na terra feito isso, você vai mexer muito bem pronto, depois de ter mexido a terra muito bem, ela vai ficar nessa sustância corre, pega a tua mudinha, coloca aqui no meio e a tua plantinha já está plantada com sucesso sem estar dando trabalho, sem estar quebrando a cabeça e com uma terra realmente boa, tá? feito isso, você vai molhar essa tua mudinha todos os dias lembrando que você vai molhar sempre quando a terra estiver sequinha depende do clima da região da tua cidade se tiver muito clima seco, mole constantemente até ela pegar na terra dicas e cuidados feito isso daqui bonitinho, você vai deixar na sombra durante 3 dias para que ela consiga entrar em processo de enraizamento passado 3 dias, você leva aos poucos essa plantinha para o sol e aí daqui a pouquinho em torno de um mês um mês e meio a tua plantinha já está enraizada, já está grandezinha e depois você vai ter uma babosa desse tamanhão neste exato momento eu peço uma ajudinha sua que é esmagar nesse like para que o máximo de pessoas possam também estar contemplando esse vídeo e também estar degustando e sabendo que dá para plantar babosa da melhor forma que existe possível se inscreva nesse canal porque tua presença aqui é muito perfeita e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas até a próxima e um grande abraço